Olá a todos, bemvenidos à Cocina de Paulo. Hoje vos traigo uma receita que é um arroz com carnes. Vamos passar aos ingredientes. Aqui temos 400 gramos de costilha de cerdo, 300 gramos de arroz redondo, sal, 1.5 pimenta cortada em cubos, 3 cucharas de sopeira de tomate triturado, pimentão dulce de lavera, pimenta negra, romero, 3 salsichas de pollo cortadas em tiritas, temos aqui também uma cebolla picada, temos também 200 gramos de alcaxofa, que é congelada, como devem imaginar, não é tempo de alcaxofa, mais ou menos para setembro já atenderemos alcaxofa. E aqui também temos 280 gramas de moejas e 200 gramas de ajo picados. Portanto, e também 4 gramas de alcaxofa em pouco. E temos também ao fogo, aqui, caldo de carne, que vai ser para o nosso arroz. Portanto, vamos começar com a nossa receita de hoje. Portanto, vamos dar um pouco de canha ao fogo, assim, e vamos por poner o azeite, oliva virgem extra. Aonde vamos poner já as costilhas para rostir. Portanto, as costilhas de cerdo. Vamos a pimentá-las. Assim, vamos a pimenta negra ao gosto. e um pouco de romero, que lhe dá um gostito muito rico. Vamos deixar as costilhas aqui por uns 20 minutos, mais ou menos. Quanto a nossa carne está gostando, lentamente, vamos a añadir a pautista de pollo. e vamos também a añadir de ajo a cebolla E vamos barrer os sujeitos e em seguida também o pimentão rojo, vamos a baixar um pouco o fogo E vamos añadir também um pouco mais de azeite, oliva virgem e também a nossa alcachofa E vamos deixar isto por uns 10 minutos mais Pois já temos aqui o nosso sofrido a quedar feito e agora vamos a añadir as mollejas que foram hirvidas anteriormente uns 45 a 50 minutos Portanto, vamos também a añadir assim a carne Os mollejas de pollo Vamos também a añadir o azafrão O fogo, assim E também o nosso tomate friturado Assim Vamos añadir também uma coxoradita de café de pimentão dulce Coladera E vamos deixar aqui o tomate se cozinhar durante uns 5 minutos mais Já passaram 5 minutos, tempo suficiente para que o tomate cozinhasse e agora vamos a añadir o arroz São 300 gramos de arroz Portanto, vai ser para esta comida que estou fazendo é para 3 pessoas Consideremos 100 gramos de arroz por pessoa E vamos deixar sufrir, sufrir um pouco o arroz, aqui, mesclando bem com as carnes e com as verduras Assim 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 Para que coja todo o sabor Pronto 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 Já passaram 5 minutos Que o nosso arroz está sofrindo com a carne e com a verdura E agora vamos a añadir o nosso caldo de carne Assim E vamos deixá-lo estar a fogo forte durante os primeiros 10 minutos e depois barraremos o fogo ao mínimo A cozidura deste arroz será uns 18 minutos mais ou menos e portanto 10 minutos ao fogo forte e já Bajaremos o fogo ao mínimo Portanto, já passaram 10 minutos que o nosso arroz se está fazendo e agora vamos a bajar o fogo Portanto, ao 3 A minha placa é de 0 a 9, portanto, há estado em 0 a 9 durante 10 minutos e agora o bajamos ao 3 Portanto, 8 minutos mais Portanto, já passaram 18 minutos e o nosso arroz já está feito e vamos apagar o fogo e vamos ver o grano como quedou do arroz como está Muito bem Muito bem Vamos apartá-lo e vamos deixá-lo repousar durante alguns minutitos Pois, amigos e amigas, o nosso arroz ha estado a repousar e portanto chegou o momento de implantámos o nosso arroz com carne Como podem ver, miren a pinta que tem este arroz com carne e verduras Assim 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 E vamos E vamos a provar o nosso arroz com o nosso arroz com o nos há queidado Sobrando que está calente, humm, buenísimo, vamos, divino, pois amigos e amigas ha sido um prazer estar com vosotros, se todavia não estáis inscritos em o canal o podereis a fazer porque é gratuito e desde já vos recomendo fazer esta receita de arroz que está genial. Um saludo e até o próximo vídeo. Adeus.